Quinta-feira, 21 de outubro, análise técnica das cotadas nacionais e americanas. Como sempre, na segunda parte faremos a análise das americanas. Não se esqueçam, deixem um like e partilhem, de modo que a comunidade vá crescendo. Principalmente, não por agora, porque agora não está a ser difícil de escolher as ações para entrar e ter algum lucro, mas quando as coisas começarem a apertar, não é? Aí é que vai ser importante nós partilharmos informações, de modo a tentarmos fazer boas entradas ou boas saídas. Vamos começar, então, aqui pelo PSI 20. O PSI 20, hoje, fez aquilo que já estávamos, de certa forma, alertados. Ou seja, uma inside bar não foi um dia de vamos arrancar, vamos arrancar. É aquilo que se chama dias de pausas. São dias em que tentamos fazer uma bull flag e vamos ver o que é que vem daí, não é? PSI 20, hoje, caiu 0,54, fechou nos 5.730 pontos. Altri. A Altri começou por arrancar, mas bateu na nossa resistência dos 5.60. Fechou nos 5.48, mas lá está. A quantidade de volume que eu vi, já vamos confirmar, mas a quantidade de volume que eu vi de manhã pareceu-me bastante bem. BCP caiu praticamente 2% para os 0,1557. CTTs fechou nos 5.05, caiu quase 2%. A EDP renováveis acabou a subir, 1.74, nos 23.42. Quer dizer, temos aqui quase uma amplitude de 3%. A EDP cedeu, 0.74, fechou nos 4.86. A Galp não consegue passar os 10%, fechou nos 9.80, caiu praticamente 2%. E a Green Vault hoje teve quietinha. Não teve, quer dizer, ainda teve aqui uma grande amplitude, se vocês forem a ver, mas não teve assim um, não foi um dia assim muito volátil para esta cotada. Jerónimo Martins, subida de 0,37 para os 19.18, a nós cedeu, 3.37, caiu 1.17%. A Sony Nye também caiu, em contrasenso com Jerónimo Martins, mas caiu 1% para os 0,9525. E a Navigator também não acompanhou a Altri e caiu ligeiramente, praticamente nada. Mas vejam a amplitude, a amplitude é que é fantástica, porque basicamente foram as duas, não é? As duas simplesmente decidiram arrancar e foram elas, mas depois voltaram à Terra. Enfim, vamos acompanhar para ver. Se estarem impuros, neste momento, como vocês podem ver, as finanças estão completamente negativas. Nós tivemos agora um pullback, há sensivelmente que é de 45 minutos, creio. E quer dizer, aquilo que ontem estava a subir, hoje está negativo, e aquilo que estava ontem negativo, hoje, está entre o positivo e o neutro. Destaque para a Tesla, sem dúvida, e para a Netflix. A Netflix realmente está bem, está muito bem. Em termos de setores, o consumo cíclico, ou seja, tem a ver com o setor automóvel, por exemplo, são chamados bens duráveis, mas não são, não inclui os imóveis. Agora, temos aqui os imóveis lá em cima, tecnologia, saúde, e vamos à procura. Nós sabemos se isto aqui, então, estamos a virar beira ou não. Não, o consumo de defesa está cá em baixo, e o utilities também, e os materiais, ou seja, de onde devem estar a cair, assim como a energia. Isto é mais do que uma indicação de que a energia está na altura de saltarem fora da energia, porque, sei não, eu sei não. Eu sei que é extremamente complicado nós tentarmos descobrir onde é que estão os pontos, quando é que devemos sair, quando é que devemos entrar. Eu sei que é extremamente complicado, aliás, para mim é mais fácil saber quando devo entrar do que sair. mas, enfim, quando um setor está a ver, assim, uma rotação tão forte, precisamos ter alguma atenção e, pelo menos, começar a preparar a nossa saída. Solária a subir 1%, não foi uma subida espetacular, muito pelo contrário, o dia, como vocês podem ver aqui, foi extremamente volátil, digamos assim. É estranho, mas, enfim, abriu de uma forma bastante negativa, veio cá abaixo. Quer dizer, enfim, 2% para a Vestas e, nos Estados Unidos, temos continuidade da subida, mas, como vocês podem ver, está a ver o tal pullback, não é? Acho que vai começar agora a inverter, deixem-me só confirmar aqui. Pelo menos está parado. As petrolíferas. Está tudo negativo. E a questão é mesmo esta. Não sei se o petróleo está a ir ou não, porque eu não acompanhei, mas as petrolíferas estão todas, todas a ceder. E é isto que eu digo. Se as petrolíferas estão assim tão negativas, temos de estar atentos às linhas de suporte, não é? E se as perder, saltar fora e esperar duas semanas, uma semana, não sei, o mesmo que aconteceu com a tecnologia, que passou um mês e meio em queda e agora está a subir. Vamos prestar atenção, porque realmente nós vemos a energia a cair e a banca a cair. Basicamente é isso. Na Europa ou nos Estados Unidos? É indiferente. Ainda houve aqui, por exemplo, o Bank of America que ainda esteve positivo, mas está a ceder agora como aos outros. Em termos de calendário, não pensem que foi por causa das vendas das casas em segunda mão que isto começou a cair. Não, simplesmente começou a cair porque é assim, o mercado é assim. Muita força na abertura, o primarca estava completamente vermelho, houve muita força na abertura e depois aí vão elas. Em termos de pedidos iniciais, subsídios e desemprego, como vocês podem ver, nada de anormal, ou seja, dentro daquilo que era expectativas, por isso não teve influência nenhuma no mercado. Amanhã, olhando para aqui, quer dizer, na Europa vamos ter aqui o preço médio da indústria, para quem tem ações da indústria, isto poderá ter alguma relevância. Nos Estados Unidos vamos ter o Paulo a falar às 4 horas. Eu nunca gosto quando o Paulo fala. Sou honesto. Isto, por norma, traz as ações para baixo e depois elas podem ter uma reação para cima. É bom para options. Porquê? Por causa da volatilidade, não é? Porque elas começam a cair, a cair, ele começa a falar e mais ou menos a discurso, a meio do discurso, começam a fazer o pump. Vamos estar atentos. Às 4 da tarde. Vai ser um dia diferente, digamos assim. Psi 20. Como eu tinha dito, temos aqui uma inside bar. É uma doji, ou seja, indecisão. É uma pena ser uma indecisão? Na minha ótica é irrelevante. Eu vou explicar porquê. Porque se nós olharmos aqui para aquilo que nos interessa, e aquilo que nos interessa é assim. Perdemos a moving average há 13 períodos? É meia exponencial? Não. Então, quer dizer, o facto de ser uma doji é sinal que o mercado está naquela. Vamos cair sexta-feira, não vamos cair sexta-feira. Para já, gosto desta proteção. Porquê? Porque se perdermos e fecharmos aqui assim abaixo, já temos o alerta, não é? Principalmente a uma hora. Podem usar a time frame a uma hora. Temos o alerta que dos 5.715 podemos vir aqui para os 5.677. Ou seja, vir à moving average há 50 períodos. De resto, olhando para o IBEX, também tivemos aqui uma queda. Proteção na EMA. O CAC também fez uma doji e inside bar apesar de ter fechado acima da abertura e o DAX a fazer aqui um martelo que para mim isto é bullish. Veio à moving average há 13 períodos e o mais certo e atenção, não se esqueçam, estamos a fazer aquilo que se chama a bull flag. Mas a bull flag não é mais do que um canal, temos aqui este canal descendente e temos. Isto é um canal descendente. Vamos aqui fazer só para vocês visualizarem e entenderem. Quero usar esta. Em vez de estar a meter aqui assim o canal nós fazemos este assim, este desenho para vocês verem. Ou seja, os canais descendentes apesar de serem de ser de queda são bulls. Porquê? Porque aquilo que nós queremos é que ela venha aqui abaixo, venha aqui acima e rompa. E para já estamos a fazer a bull flag. Para já temos o suporte da moving average há 13 períodos e estamos muito próximos da moving average há 50. Portanto, também está no ponto em que, ok, se o Standard & Poor's arrancar, porquê que eu não arranco? É aquilo que eu penso. A taxa de obrigação hoje continua a subir, está a fazer também uma doji, o petróleo realmente caiu. É tal coisa. Estamos a fazer aqui um topo e começou a definhar, mas vem aqui muito provavelmente a este suporte. Vamos ver. Se perdemos a moving average há 13 períodos, e vocês podem ver, um fecho abaixo, as coisas complicam. Principalmente se no dia a seguir não voltarmos a conquistar a moving average. Mas para já é aquilo que podemos ver é que estamos aqui próximos de um suporte. O dólar em si também está a fazer aqui a pausa nesta queda. Continua a achar que vem aqui esta zona ou pelo menos tocar na moving average há 50 períodos e depois tentar aqui afunilar, afunilar, para depois arrancar. Bitcoin está a fazer a pausa do costume, subidas fortes, pausa. Estamos a chegar aqui a esta zona de suporte dos 62 mil dólares. Vamos ver. Moving average está aqui próximo. Poderemos estar em pontos de vir a fazer uma correção. é provável vamos tirar isto daqui que é para não ficar aqui a verde para não ficar e aqui também a verde. Se não ficar aqui tudo dourado aqui deste lado eu não gosto de ver os dourados. Eu não gosto no sentido que faz-me confusão porque eu olho para o Golden Pocket e penso que é o valor do Golden Pocket. Mas a questão é mesmo esta. Poderemos fazer aqui uma pausa. Bitcoin é assim, não é? Ela sobe 10% em 2 dias cai 5 no dia a seguir. Bitcoin é assim. Se vocês dividirem por 5 tem aquilo que se chama os dinossauros que se mexem pouco movem pouco subiu 2% caiu 1. E se num vocês não estão assustados no outro não devem ficar. Para já nada especial. O setor financeiro está a fazer e sair de bar e em queda. O setor da energia já está a negociar fora de barra. fizemos um lower low temos um lower high este vai ser o target pelo menos curto prazo. E a tecnologia também temos a mesma situação muito provavelmente também está à espera da moving average a 13 períodos. Amanhã como é dia de expiração de options eu acredito que isto vai ficar também ou cair mais um bocadinho ou ficar por aqui parado. Vamos então à green vault. Green vault não se mexeu fez uma doji rompeu o golden pocket que é fantástico não é? Mas acabou por ficar aqui quietinha. Não é bem uma inside bar olhando aqui a uma hora também não perdemos a moving average a 13 períodos não temos nenhuma divergência neste momento está aqui a descer e aqui também é de alguma está a fazer pausa no golden pocket é típico é normal é expectável assim como é uma possibilidade perder a moving average virar de 50 ou começar a tentar então romper principalmente este máximo aqui e depois vir aqui. Fiquem alertas porque oportunidades surgem e hoje foi um dia que realmente ela deu uma ligeira pausa não é? Ela subiu não bateu este máximo ela subiu agora temos que dar tempo para a escadinha se formar não se esqueçam que estas duas juntas também era uma indecisão e ela arrancou não é? EDP renováveis três velas consecutivas em subida há quem lhe chame os soldados os três soldados honestamente eu não sei de cor eu lamento mas eu já vos expliquei eu no início ainda tentei estudá-las tenho um fecheiro que partilhei convosco de uma imagem mas vocês podem pesquisar no Google e encontram as formações das velas eu olho para martelos para mim são martelos martelos em sidebars que é para ver as bull flags e as bear flags e ficar atento agora a questão é onde é que nós paramos numa resistência fechamos acima deste máximo aqui que é um máximo recente fechamos mas vejam a resistência vem daqui não vem daqui mas daqui foi aqui que nós a desenhámos inicialmente agora fechamos acima é extremamente positivo no limite eu não estou à espera que ela faça uma queda para vir aqui e testar este suporte isso já ela fez hoje aquilo que eu estou à espera é que no limite perca um bocadinho de força certo ou faça uma inside bar mas vir aqui abaixo não estou a contar com isso aliás aqui é uma hora isto agora ficou lento estou lento aqui é uma hora e o que nós vemos é que realmente a abertura hoje foi esta volatilidade da abertura é sempre assim mas quer dizer após essa abertura foi sempre para definhar até chegar aqui à Moving Average abre o mercado americano e ela segue eu gosto de EDP renováveis neste aspecto se vocês compararem por exemplo com a Solaria a Solaria não faz isto quer dizer por acaso desta vez até fez por acaso até fez é mesmo a porcaria quer ir quer ir quer ir mas vejam não bate certo é esta questão abre o mercado americano ela começa a recuperar mas pronto por norma a Solaria não faz isto assim não reage tão bem à abertura do mercado americano enquanto é EDP renováveis porque eu não sei mas pelo menos eu costumo ver que ela reage à abertura do mercado americano para já fechamos acima vamos ver o volume hoje foi bom sem ser ótimo se é que me faça entender ou seja se vocês comprarem os últimos fechos o volume está acima agora não é ótimo porque não é este tipo de volume no entanto ela está saudável não é assim quem tem target eu costumo dizer assim nós podemos fazer dois targets na vida uma resistência chegar a uma resistência fazer uma venda tirar o dinheiro fora e ficamos com um seguro um seguro para quê? porque caso ele bata na resistência e caia quer ser uma possibilidade cair e vir aqui por exemplo a este suporte dos 2282 afinal de contas nem está assim tão distante para não poder cá vir dois e meio nem sequer está assim tão distante mas vir aqui testar o suporte e depois voltar ou seja há quem sai aqui e depois tenta voltar a entrar aqui e quem sair aqui se ela não vier aqui depois entra um bocadinho acima acima do quê? deste fecho e se vir que realmente está a dar um sinal claro de compra furar por si só não é sinal de compra mas lá está é a única forma que nós temos vocês podem meter aqui a uma hora e definir os targets a uma hora só que depois quer dizer se sair daqui a uma hora na visão uma hora já não estão a dar os tais 2,5% mas provavelmente 1,5% a 2% e por isso é que eu digo desenvolver o plano não é fácil principalmente porque a abertura é sempre aquela coisa para já saudável EDP Inside Bar também não tem assim nada de errado temos já nada constantemente a falar sobre isto quando rompemos aquilo que queremos é evitar o suporte o suporte aqui pode não estar ao milímetro não é? e não tem que estar ao milímetro aquilo que nós queremos ver é isto pronto e agora o que é que nós esperamos ver das duas uma ou o suporte aguenta e ela vem em direção aos 5.23 ou o suporte não aguenta e apesar de ter feito aqui um novo máximo ela vai ceder um bocadinho para fazer um AR long aquilo que nós não queremos isto aqui é mesmo quem esteja longo ou não é basicamente dar-nos informação para saltar fora eu costumo usar as EMAs ou seja moving average exponencial para decidir quando é que eu devo sair ou não para já neutra nada a apontar Galp fechou abaixo da moving average a 13 períodos mas quer dizer apesar de os sinais nos Estados Unidos serem que realmente o setor está completamente em queda é de alguma coisa ver a reação amanhã esta linha de tendência quer dizer fechou aqui acima era um sinal bullish mas hoje nem a abertura ajudou e a partir do momento que vimos aqui a fazer um lower high ela continuou a cair e nós dizemos ok está na altura de sair fora mas é sempre muito complicado de gerir porque ela depois só cedeu 1% mas a questão é mesmo esta preparem preparem-se em termos mentais que eu sei que é difícil é tão difícil vejam é tão difícil sair quando ela está a cair e nós estamos negativos como quando estamos 10% positivos porque o ser humano pensa assim estou 10% não me importa ficar só 7% mas acabaste de ceder 3% quer dizer já tivemos aqui algum compasso de espera para ver se ela se mexe e ela não está a querer fazê-lo portanto olho aberto vamos ter a apresentação de resultados ela pode ceder até à apresentação de resultados quer dizer que isto é aqui a segunda-feira muito provavelmente é segunda-feira ou terça a apresentação de resultados é lotaria as pessoas podem achar que tem alguma coisa a ver com com os resultados em si tem muito mais a ver com o guidance e com a interpretação que os analistas fazem se os analistas dos fundos acharem que ok eles deram um guidance positivo mas os lucros ou a forma como vão a chegar parece-me irrealista a ação vai cair para já fiquem atentos porque a ideia era furar aquela linha tendência e tal como a nós a nós voltou aqui ao suporte abriu picou-a mais uma vez veio aqui ao suporte agora vamos ver se ela consegue fazer bounce e romper de vez isto porque está na altura está a começar a apertar aqui o triângulo que temos aqui esta linha da base e a linha aqui da diagonal agora vamos ver para já é muito arriscado quer dizer não é muito arriscado e não é arriscado porquê? porque uma entrada nós estamos a dar um stop de 1.19% ela furando este mínimo fica bearish mas para já aquilo que nós vemos é que o volume tem estado a aumentar há muitas ações que também fazem o oposto em vez de fazerem um rally antes dos resultados fazem quedas mas eu acho que esta aqui pode sinceramente eu acho que esta aqui pode romper isto e vir para aqui e vamos ver depois CTTs tem estado a ceder está a fazer muitas pausas sobe desce sobe desce vamos esperar para ver aqui alguma definição para já o máximo continua aqui nos 5.23% não é? vamos ver são 4% de subida agora é muito chato ela subir quer dizer fazer este tipo de vela imaginemos uma pessoa diz assim olha vou entrar na abertura entra na abertura e faz 2.80 2.8 e no dia a seguir olha agora já saltou 0.5% quer dizer que já deixou em cima da mesa 2 isto é muito chato mas lá está vamos esperar que ela pelo menos se aproxima aqui da moving average a 13 períodos e depois faça bounce para arrancar BCP ontem furámos batemos na linha tendência e hoje estamos a fazer tipo galbo vamos aqui ao suporte e vamos ver como é que a manha corre para já a informação que nós temos e eu volto-vos a dizer a informação que é importante é que no conto geral a visão mais alongada nós temos aqui o máximo e temos aqui o novo mínimo e para já temos aqui um máximo mais baixo que este no curto prazo aquilo que nós dizemos é assim olha temos aqui um novo mínimo mais alto temos um máximo mais alto temos um mínimo mais alto mas o máximo é mais baixo é uma inside bar é neutra eu volto a dizer as inside bars são neutras e são neutras porque porque elas estão negociando aquilo que foi ontem é como se eu tirar se eu fizer a soma destas duas velas eu vou ficar com um martelo invertido e nesta sequência para mim é bullish e por isso é que eu digo assim nós temos de tentar analisar e tentar acertar tentar acertar é arranjar um método que seja o mais fiável possível para já aqui o que nós podemos dizer é que ela está neutra e que não queremos que ela faça um novo mínimo é tão simples quanto isso Jerónimo Martins continua a subir não fez um novo máximo nem sequer tentou bater o mínimo está mais alto mas para já a tendência é de subida a Sonai fez continua a fazer inside bars e pausas apesar de ter batido aqui o máximo e depois se deu isto tudo isto é terrível digamos que isto é daquelas coisas que deve deixar as pessoas frustradas enfim para já vamos ver se ela lhe toca e se mexe Altri eu sou honesto eu continuo de olho na Altri eu quando olhei e creio que foi o André que partilhou no Discord a dizer que as papeleiras estavam a arrancar eu nem sequer tinha olhado eu nem sequer tinha olhado em todo caso o meu target de entrada será mais ou menos aqui mas vejo o volume e essa é a parte que me interessa é que nós temos que olhar é para o volume eu não fiz entrada hoje mas amanhã se eu conseguir estar desperto o suficiente para olhar para esta de manhã eu sou capaz de fazer uma entrada não muito elevada nem é isso que está em causa mas fazer uma entrada porquê? porque para já nós temos uma boa defesa e a boa defesa é esta 5.42 este é o mínimo que nós não queremos bater se ela não bater este mínimo a tendência de subida mantém-se óbvia portanto para já é uma pena ter incedido mas o movimento é muito bom temos é que ficar alertas vamos ver aqui uma hora não perdeu a moving average a 13 períodos vamos ver temos que ficar alertas porque lá está estas duas linhas roxas são avisos isto são avisos daqui a aqui são 3% não é? é mais ou menos 3% portanto para já isto é o aviso ela está a tendência é de subida e amanhã não sei se ela poderá fazer ou não um bom movimento aquilo que sabemos é que temos aqui esta resistência não é? mas aparecendo o volume como apareceu aqui isto realmente é uma sacanagem logo às 8 da manhã apareceu com esta força toda e depois perdei tudo e não consegui voltar é uma pena mas é assim que as ações se mexem eu costumo dizer a primeira hora é onde se faz o negócio quando as coisas caem na primeira hora nós fazemos o negócio e na hora a seguir navigator é mais ou menos o mesmo tipo de velas ou seja elas andaram de mão dadas estão exatamente na mesma situação apesar de é aqui está muito mais alongada mas foi um movimento fantástico mas vejam o volume é a mesma coisa está a haver muitas entradas para os resultados agora lá está eu volto-vos a dizer isto que o estiva de alerta os resultados se ela tem uma tendência de subir ela depois pode cair mesmo que os resultados sejam bons ok o mais importante nos resultados são os outlooks mas por exemplo e agora vamos começar aqui pela e já vamos ver o tal exemplo começar aqui pelo standard em push estamos a fazer uma inside bar pelo menos agora já está a inverter não é nós nesta última hora foi a hora do pullback já vamos ver é ou seja abrimos com força aí depois puxa e cá para baixo mas não perdemos a moving average a 13 períodos por isso para já nada de grave no entanto continuamos com a tendência de descida mas para já nada de grave honestamente para já nada de grave acho que o QQQs que são as tecnológicas está a fazer praticamente o mesmo não sei se temos aqui um double top mas para já ainda é cedo e as industriais também estão a fazer uma inside bar vamos ver se não perde este suporte o Russell que é das small caps aparece tipo na Altria Navigator é a mesma história vamos ver como é que ela fez o ideal seria fechar aqui em cima para ser mais fácil a manhã puxá-la lá para cima é isto porque houve muitas que cederam bastante mesmo bastante ora a Tesla a Tesla eu fiquei com ela para os resultados e fiquei veja bateu o mínimo não foi o mínimo do dia anterior que foi este aqui ela bateu ela abriu nos 8.55 93 mas a força que ela demonstrou realmente foi fabulosa na primeira hora não há dúvidas agora está a fazer uma bull flag que é aquilo que nós queremos ver é uma bull flag eu continuo a achar que vamos bater este máximo não vou vender eu tenho um target claro que é deixá-la andar estou cansado de ou pelo menos as últimas saídas que eu tenho feito das ações não têm sido fantásticas não é que as ações depois não voltem cá para o ponto onde eu vendi não é isso que está em causa porque elas voltam mas quer dizer eu não posso tentar antecipar um dia quer dizer não só o fim um dia corresponde a 5% só para vocês terem ideia ontem era uma boa estratégia eu não ponho isso em causa de sair e depois no limite nós vimos esta coisa e voltávamos a entrar nem que fosse um bocadinho acima é muito mais seguro não tenho dúvidas nisso mesmo que ela fizesse gap up o que é que normalmente acontece com uma gap up é fechar a gap isso é o típico então quer dizer é sempre mais seguro honestamente mas para já está cheia de força não quer perder o norte de tentar bater aqui este máximo por curiosidade o máximo de hoje foram 900 dólares certinhos mas estranho não existe Twitter olha as redes sociais hoje estão todas aqui o facto é esse o Twitter não é daqueles que está melhor porque está a fazer aqui suporte está a fazer aqui uma vela são dois martelos pelo menos para já são velas que eu gosto são bullies por isso para já é aquela que está com melhor aspecto agora vamos ver porque o Snap hoje tem a apresentação de resultados após o fecho de mercado não está a ter grande volume está a fazer uma doji já agora por curiosidade para vocês verem o Facebook também tem tipo Twitter está a fazer aqui assim um double bottom não sei se o Facebook tem sempre um potencial de 11% até chegar aqui à verdadeira resistência vai ter aqui uma vai ter aqui outra mas a verdadeira resistência o verdadeiro target está lá em cima de resto Neo as elétricas elas já estiveram cá em cima é um facto fizeram um pullback tal qual como ao mercado são que estas aqui quando fazem o pullback fazem um pullback mais forte agora vamos ver se ela inverte porque para já está bem a Expev que é a outra que eu tenho essa não essa é a tal coisa subiu subiu forte mas está a fazer exatamente o mesmo canil é um facto porque é que é tal coisa porque eu comprei a 4360 saí da Sophie e saí da Sophie e entrei na Lealto da Lealto saí vim para esta e a Lealto é aquela que tem estado mais estável apesar que a vela e por isso é que eu digo elas costumam andar a par a amplitude é que é diferente e vejam o volume que entrou aqui e a força que esta teve e volto-vos a dizer se ontem tivesse saído a perder na na Expev e tivesse entrado nesta eu continuava a ter mais jogadas por isso é que eu fiquei quietinho mas lá está fez o breakout que era aquilo que queríamos vamos ver é que o volume se termina acima disto destes níveis porque para já caminha para lá de resto a Apple está a ceder ligeiramente é tipo as redes sociais está a fazer fez aqui um lower high e um higher low e um lower low mas está a fazer pausa há muitas options agora para vocês verem isto é da Tesla a Tesla tem muitas opções aqui para os 900 o que quer dizer que eles podem amanhã não deixar que ela chegue lá mas Apple eu creio que a Apple é nos 150 é é nos 150 eles vão querer esperar isto tudo é tão semes quanto isto eles expiram fazem aqui ou seja uma pausa aqui assim entre os 147 148 e 148 está aqui 146 está aqui por isso 147 148 inspiram isto tudo fora do dinheiro e isto tudo fora do dinheiro que é aquilo que normalmente querem agora também pode fechar muito próximo dos 150 e isto explica o movimento de hoje estamos muito próximos dos 149 e não está a querer andar a AMD e a Nvidia ambas estão bem não estão a ter assim um movimento explosivo mas estão bem continuam a fazer o degrau de subida a Nvidia deve estar mais ou menos igual a Nvidia está melhor porque fez aqui um breakout mas está a bater neste máximo aqui é tal coisa quem está fora eu estou dentro mas não estou dentro com posições que eu possa dizer que estou feliz porque eu entrei com 50 ações nesta e queria ou tenho disponibilidade para meter mais 50 mas pensei que ela viesse aqui fechar a gap e por isso fiquei sempre com o pé atrás a AMD eu expliquei se não expliquei ontem quando é que foi? foi ontem? ou foi ontem? qual foi o mínimo aqui? foi ontem eu queria entrar na AMD e meti uma ordem de compra nos 114 certo e ela foi aos 114 de 47 e não voltou cá mais mas lá está apesar de eu estar dentro agora onde é que eu vou voltar a entrar? honestamente não sei porque temos aqui este máximo para romper não está muito distante são só 3 dólares mas é tal coisa está a bater aqui na resistência vamos ver amanhã amanhã e segunda-feira mas principalmente amanhã e eu digo porque é que amanhã é importante porque normalmente quando estas aqui têm esta resistência elas metem as coles nos 120 logo que é e tentam nos forçar a ir lá e depois na segunda-feira vemos o suporte ou não Palantir não está a mexer muito apesar de estar a subir 2% faço a coisa abriu mais abaixo mas não está a fazer um higher high por isso para já eu não estaria eufórico e eu tenho ações nela a FCL está a subir 4% mas continua a fazer aqui a nossa bull flag vamos ver como é que ela se mexe hoje não está a ter bull isto não é sinal de entrada já vos disse esta é daquelas que vos morde e vocês nem sequer dizem ai é daquelas que vocês se deixem-me ver já agora aqui um minuto se vocês tentam apanhar uma abertura dela vamos ver aqui uma abertura 10 9 isto foi tudo hoje onde é que está o dia 2 é isto aqui isto é tudo o dia 2 para vocês verem como é que ela mexe é mas se vocês tentarem por exemplo aqui uma abertura ela vai arranca isto é no espaço de um minuto e afunda e quem ficar atento vê que a forma que ela se movimenta é assim pau bem louco para aqui para cima e depois pau volta a garra para baixo e aqui a mesma coisa houve muito volume a entrar aqui o que é positivo porque está-se aproximado a moving average de 50 períodos é uma defesa houve muito volume a sair a entrar aqui porque estamos a aproximar da moving average de 200 períodos e aqui da Fibonacci mas ela mexe de uma forma que vocês não aguentam se vocês não tiverem uma como é que eu ia dizer estas não é daquelas que vocês segurem se é a primeira tem o meu exemplo a outra é que é vocês metem uma stop loss ela vai lá simplesmente ela vai lá eu teria muito cuidado é só isso que eu digo apesar de que as small caps estão a arrancar e se vocês forem ver há um dia agora estamos aqui a chegar próximo da resistência que é nos 9.33 e depois vamos ver pelo menos este suporte funcionou vamos ter esta verde é para ficar não tão vermelho agora vamos ver como é que ela se movimenta porque a resistência eu ainda acho que ela vem aqui só que isto é é mandar um tiro no pé a qualquer momento Pinterest depois do anúncio o que é que foi foi o Google ou foi o Paypal foi o Paypal que quis rumores de uma oferta de 70 dólares pelo Pinterest para ficarem com as redes sociais querem criar aquilo que o WeChat é na China subiu muito está a fazer pausa parece-me uma pausa boa existe aqui um potencial se a proposta se confirmar existe um potencial de 20% até aos 70% e ela depois acaba sempre subindo um bocadinho existe um potencial muito grande agora o estranho é quando há uma oferta de compra e o volume aqui foi fabuloso quando há uma oferta de compra não é muito comum ela no dia a seguir fazer assim uma pausa tão cá em baixo mas lá está estejam doido no limite fazem uma entrada swing se hoje fechar assim vocês dizem assim ok amanhã vou entrar e meto uma stop aqui a minha stop é moving average a 200 períodos porque ela vai ignorar tudo o que é indicadores ela simplesmente arranca divergências ela não quer saber ela arranca tal qual aconteceu neste dia ela simplesmente arrancou e veja o volume eu fiz uma entrada na zoom e porque é que eu fiz a entrada na zoom primeiro porque já estamos acima da moving average a 13 períodos que era quer dizer nós já andamos a falar disto há muito tempo estava naquela zona dos breakouts que era a zoom que eu sempre vos disse fez gap down não vamos entrar nesta zona porque temos que olhar para a moving average a 13 períodos é aquela que interessa e normalmente quando fazem este gap down elas recuperam e depois caem mais normalmente não é garantido rompeu testou suporte subiu e estava aqui no nosso suporte por assim dizer antes era a resistência e agora virou o suporte e esse foi o motivo número um de eu ter entrado eu entrei aqui porque estamos ontem testou o suporte hoje parecia estar a confirmar o suporte entrei nos 276 qualquer coisa eu posso vos mostrar eu tenho que vos mostrar por aqui porque não o Active Trader na APP no telemóvel não permite fazer screenshots porque eu não sei se tivesse uma opção para desativar eu fazia e mostrava-vos mas a questão é eu estive assim olha num dia tão verde como hoje de recuperação quais são aquelas que estão com um bom aspecto para eu entrar as redes sociais estavam com um bom aspecto mas eu fiquei assim e a SNAP vai ter apresentação de resultados e se os resultados não forem bons afeta o Twitter então não vou entrar nestas Palantir eu já tenho mais ou menos uma posição neste valor à volta destes valores então também não vale a pena DraftKings não se está a mexer assim tanto quanto esperado Tesla ou entrava na abertura do mercado ou então fico quieto a olhar para ela na altura a SOF estava a subir muito e basicamente é isto que eu estou a dizer não encontrei assim alternativas depois é que me lembrei mas eu tenho aqui a tais das gaps se isto permite subir e foi isso que eu fui fazer eu andei à procura andei a fazer scroll down e esta estava aqui na das gaps e dentre as três era a que estava com o melhor aspecto pelo menos para mim esta apesar de não ter aqui assim uma gap basicamente temos um alvo claro que é ultrapassar aqui esta zona pelo menos mas praticamente é a mesma coisa apesar deste emaranhado mas rompendo isto principalmente aqui esta zona ela fica boa porque está acima de todas as moving evers e a Roku é tipo uma Netflix mais ou menos não é produtora de conteúdos creio eu a Chewy que é uma loja online de produtos para animais de estimação principalmente para Kenjo também está a ficar boa agora enfim o potencial é muito maior eu esta aqui vou deixar aqui assim embaixo de olho temos aqui até a moving average e até esta resistência cerca de 8,5 caso consiga ultrapassar esta resistência aqui na realidade enfim é uma resistência eu queria puxar mais para baixo mas não vale a pena e depois temos aqui a tal gap para preencher que é um target sem dúvida mas a entrada na azul deveu ser isso e porque é que eu entrei nos 276 porque eu tinha disponibilidade para estar a ver a abertura do mercado principalmente por causa da Tesla mas depois disso eu não quis ter muito mais tempo não quero a ideia não é nós fazermos se não fizermos day trade ou um swing diário não é ficarmos agarrados ao ecrã ver as ações a ver se ela sobe 10 porque isso é estressante não serve nada é improdutivo e normalmente a primeira hora é quando elas fazem um movimento e por isso é que eu entrei na zoom honestamente foi por isso que eu entrei na zoom não é uma excelente entrada porque excelentes entradas é aqui aqui é uma excelente entrada mas não é uma má entrada porque ok testou o suporte nem sei se hoje estava a fazer ou se chegou a fazer um novo mínimo 27268 27260 ou seja fez um novo mínimo o que quer dizer que ela ainda pode vir aqui e eu estou a contar com isso não vou mentir eu estou a contar que se ela vier aqui ok não há problema mas fica com um investimento mais de longo prazo que ainda falta muito tempo para a apresentação dos resultados foi o ponto 2 ou o ponto 3 da escolha de resto Amazon continua a fazer as inside bars à espera de qualquer coisa para empurrá-la a DraftKings continua aqui a afunilar a afunilar a afunilar ela está a preparar alguma agora lá está ou afunda ou arranca e aquilo que nós queremos é que ela arranque quem não quer arriscar isto tem que esperar literalmente tem que esperar vir aqui para os 53 de resto quer dizer nós temos aqui algumas estiveramos a subir muito a Charles Point continua a sua acho que já já não falta muito para fechar esta gapozinha aqui a Charles Point continua as solares continuam a subir não com tanta força como ontem mas continuam a subir agora é a tal coisa quando é que elas vão parar de subir porque vocês olham e dizem assim então e a plug a plug já esteve aqui em cima nos 35 já voltou outra vez para baixo dos 34 honestamente não sei ela fez este gap up não preencheu a gap não esperou para a moving average voltou a arrancar honestamente não sei olhando aqui para onde é que eu tenho aqui a First Solar e a Enphase a Enphase está aqui a Enphase está a fazer pausa não dá para ver por causa disto mas vocês veem que está a fazer uma pausa continua a ser uma bull flag a First Solar está mais ou menos a mesma coisa mas uma força diferente está com vontade de subir a Square hoje está a subir não me perguntei porquê há muita gente que diz que o Square devia de subir com a Bitcoin mas ela não sobe com a Bitcoin porque eu não sei se a Bitcoin se subiu ontem ela cai a Bitcoin cai ela hoje só eu desisti a Bumblebee é aquela coisa louca vejam a subida fantástica que ela está a ter hoje mas o volume não existe eu já tentei fazer e ganhei algum dinheirito não muito nesta mas lá está é complicado fazer dinheiro neste tipo de ações porque ela também é Braille mesmo hoje por acaso não deve ser Braille mas por norma é Braille estão a ver o Braille isto é Braille eu não gosto disto isto eu gosto porque dá-nos continuidade dá-nos volume vejam aqui foram 100 ações minto 33 ações 33 eu não gosto disto isto eu gosto isto detesto detesto não tem liquidez é estúpido vocês metem aqui uma stop loss e o que acontece ela ativa vende uma parte e depois aparece um comprador aqui embaixo e vende o resto aqui porque as stop losses é isso mesmo as stop losses é se ficar abaixo deste preço vende agora se não houver volume ela vende mais abaixo mas hoje está a bombar a Netflix continua a subir é tal reação eu tinha falado convosco e eu não adicionei eu não adicionei porque eu não queria estar a fazer swing no dia 2 e ontem ela fez aqui uma doji mas temos que adicionar aquelas que têm apresentação de resultados mesmo que caiam nós adicionamos fica na nossa checklist nós vamos olhando e quando vemos ok ela está a arrancar está a arrancar passou aqui os 638 pronto entremos vamos arriscar vamos arriscar estamos com tudo isso porque é assim que se faz dinheiro as entradas mais seguras tipo aqui as entradas mais seguras mesmo assim vocês estão a arriscar são daquelas oportunidades Paypal é o contrário da 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 Pinterest a Paypal anuncia a compra da Pinterest ou pelo menos anuncia há o rumor que quer comprar a Pinterest e está a afundar segundo dia consecutivo vamos ficar à espera que ela estabilize eu não queria que ela viesse aqui sou honesta não queria mesmo a partir do momento que ela rompeu este mínimo ela só está fora e dizia adeus agora é enfim o que é que nós podemos dizer deste tipo de ação hoje a Zillow está a recuperar aliás é o terceiro dia que ela recupera daquela queda a Zillow afinal de contas não era saírem do mercado americano eu creio que disse isso num vídeo aquilo que as anunciaram que iam parar as compras de imóveis no mercado americano eu não sei se isso é uma forma de forçar o preço a cair não sei honestamente Upstart continua a fazer a sua movimentação eu não sei porque é que ela subiu tanto eu não sei porque é que ela não afunda de repente não faço nenhuma ideia se tem muitos shorts ou não mas esta é daquelas que deve estar a preparar uma para cair porque não faz sentido honestamente porque é que isto não sobe não faz muito sentido uma ação subir tanto e não ela simplesmente não cede literalmente ela não cede ainda tem calls para os 400 honestamente eu não sei e não tem muitas quer dizer em termos de volume e o volume está aqui vocês podem ver que a maioria está aqui nos 365 isto é onde está aqui o volume por strike normalmente é até esta que nós devíamos de olhar e o Max Payne mais ou menos é aqui assim nos 355 e onde é que ela está nos 365 e vai continuar a subir ela vai ignorar aquilo que as options andam a fazer porque ela simplesmente quer subir porque não faço a mínima ideia a Boeing está a cair a Farfetch está a subir é uma boa subida é o normal esta esta também é daquelas maluquinhas mas é uma boa ação é um unicórnio português foi o primeiro vamos esperar aqui pelos 4375 e ver se rompe de vez mas com confirmação decente esta zona aí poderá ser mais interessante neste momento é simplesmente volátil que é aquilo que ela faz da resta os petrolistas estão todas a cair temos aqui a NIC que é uma elétrica está ali está aqui no ponto para breakout isto também não é de agora que nós metemos isto não sei quando é que meti isto mas lá está está muito afastada vamos ver a Skills é de outras malucas vejam onde é que ela esteve eu andava a fazer swing trader ela andava aqui entre os 15 e os 18 não apanhava eu nunca apanhei foi as subidas dela nunca aliás eu posso vos mostrar porque é fácil ver aqui na Digiro a Digiro nesse aspecto é a melhor plataforma que a Active Trader não tenho dúvidas nisso mas muito melhor ou se vier aqui às posições encerradas ou todas vamos ter todas e depois tenho aqui os lucros que eu já fiz etc e tal mas procurar aqui a Skills eu tenho 76 dólares perdidos ou seja entre tanta entrada e tanta saída no final ela fica negativa porque ela é daquelas que é enfim naquela altura que a Sofia é que foi aquela que mais me deu não tenham dúvidas até hoje é aquela que mais me deu não não há outra aquela que eu mais perdi foi a Full Cell isto no portfólio de curto prazo não se esqueçam que esta é daquelas que eu entro saio entro saio entro saio tanto que já entrei na Tesla e saí várias vezes umas a perder outras a ganhar e no total são 300 dólares não é muito nem é pouco é o que é se vocês olharem mesmo para a Solari eu também já entrei uma vez e ganhei só 26 dólares dólares não euros porque acho que isto aqui está em euros mas a questão é é irrelevante no final a saída que eu fiz não pagou ou pagou mal os custos que eu tive porque eu acho que isto não inclui aqui os custos os custos das comissões mas como vocês podem ver quer dizer mesmo esta Bumblebee a 7 é 7 é aquilo que eu fiz ganhei porra nenhuma com ela porque é tal coisa eu fiquei feliz quando saí é só isso que eu vos posso dizer mas pronto fiquem com a ideia esta é a Full Sail e depois a outra é a American Airlines que eu perdi mil dólares e tenho que o recuperar no de longo e depois salto fora dela porque eu estou farto de estar parado na American Airlines ela é daquelas que nem sobe nem 10 é isto já agora a Baba está a fazer em sidebar nada de errado rompemos veja ela está a bullies agora para onde é que ela vai primeiro só Deus sabe segundo estamos a ficar esticados terceiro se for para subir pouco interessa se ficamos esticados ou não porque também estávamos a ficar em oversaw ela subiu um bocadinho para depois veja veja ela subiu subiu estabilizou depois voltou cá para baixo voltou cá para baixo e está sempre a fazer isto aqui é outro exemplo aqui está além de dizer pumba cá para baixo oversold vamos dar-lhe aqui há algum tempo espera aí oversold outra vez estes são bounces estas jogadas nós podemos fazer estas principalmente entradas agora eu não faria sou honesto Pinduoduo que foi uma das que eu tinha como mente entrar aqui ainda bem que não entrei ainda bem que ela me fugiu neste dia ainda bem mas lá está eu não mexo nestas sou honesto eu prefiro jogar mais calmo e ganhar menos mas há dias que nós não podemos perder o barco se virem que todas as chinesas estão a subir porque não já agora o João tem falado aqui na Tio Rei tem muitas há muitas todas as as de cannabis estão com uma força fora do comum porque eu também não faço a mínima ideia mas poderá ser a época delas nesta eu ficaria à espera aqui pelo menos dos 13 pelo menos ou ficaria à espera que ela terminasse a sua subida e depois começasse a fazer um pullback suporte na moving average a 13 períodos e depois tentar ver se arranca porque para já e já agora só para terminar porque eu estava aqui a olhar para o tablet e é que se pega e é só para vos mostrar que o mercado por vezes dá-nos alguns alertas e os alertas são estes veja está a conseguir romper? não o volume está a diminuir? está não há grande interesse de trazê-la cá para cima é o que isto quer dizer isto significa o quê? que daqui a pouco ela faz um movimento seja bull que é de repente começar a subir ou bear que é quem está que é o mais certo que é quem está com vontade de as vender depois vai começar a dizer assim ok já não vende aqui vou vender aqui embaixo e elas caem porque ela está a apertar estamos a fazer aqui um triângulo invertido ela está a tentar furar tentar furar tentar furar nunca consegue e de repente vai cair é um bom alerta para vocês ela hoje na abertura também foi como as outras não deu hipótese se metermos aqui um minuto vocês veem a abertura e é expert por isso que eu não gosto dela prefiro a Neo também é outra que faz muito braio mas é tal coisa na abertura não dá hipótese a Neo é bem melhor a Neo é mais atenção em termos de volatilidade acaba por ser a mesma coisa mas em termos de sequência é melhor porque dá para meter stop losses é isso que eu quero dizer dá para meter stop losses e é muito mais fácil nesse aspecto mas a Neo neste momento está a fazer exatamente o mesmo também não consegue romper daqui a pouco ela vai decidir o que é que vai fazer não sei se estão à espera que o mercado inverta ou não vamos meter aqui uma hora e ver vamos ver os futuros está a fazer uma pin bar um bully chamar vamos ver um hanging man como quiserem chamar e aquilo era o Down Jones o mesmo aqui para o Standard & Poor's Down Jones não este aqui é o QQQ's e o Russell o Russell está a tentar inverter vamos ver se elas acompanham é isto bons negócios não se esqueçam as nacionais elas seguem a mesma lógica vocês só precisam ter um pouco de paciência e treinar o meu conselho é pratiquem time frames mais pequeninos metam a 5 minutos e tentem ou a 15 algumas nacionais vão ter que ser a 30 minutos ou a 15 mas tentem antecipar pratiquem não precisam meter dinheiro essa história de ah eu não consigo ser com dinheiro não vocês façam exatamente a mesma coisa sem um único centavo escrevam num papel olha eu entrevi aqui porquê? por causa disto disto e disto o que é que eu estou à espera que aconteça? isto e isto e depois acompanham vão olhando primeiro não precisam estar agarrados ao ecrã estão muito mais relaxados e depois dizem assim ok se eu replicar este tipo de método eu consigo fazer dinheiro se replicar na vida real mas tem que fazer exatamente igual não é dizer ah mas eu com dinheiro depois fico mais retraído daí é que está o esquema se vocês sabem a informação toda é como eu não é? eu sei que aqui está um topo ela fez aqui o máximo veio aqui fechar ok o que é que ela fez na abertura? isto é um potencial de uma bull bar o que é que ela fez na abertura? ela abriu aqui subiu um bocadinho e depois começou a ceder nós já sabemos salta fora não há hipótese simplesmente sai fora porquê? porque ela vai a moving ever de 13 períodos pode demorar uma hora pode demorar duas horas mas ela vai lá se ela furou este mínimo ela vai lá e vocês vão praticando e a ideia é sempre essa é praticarem para depois terem mais confiança nas decisões que tomarem sejam elas com resultados fantásticos ou não pelo menos eu costumo dizer assim se eu errar desde que tenha uma lógica não há problema se eu errar agora se eu sair fora ou entrar sem qualquer tipo de lógica depois de correr mal eu fico assim a olhar-se mas porquê que eu fiz isto? a única forma de corrigir era não ter feito é tudo bons negócios e não se esqueçam amanhã vamos ter um dia engraçado para quem está nas americanas